O ministro das comunicações, Paulo Bernardo, disse hoje no Senado não se lembrar de ter viajado de carona no avião de uma construtora que tinha contratos com o governo federal. E negou que a empresa tenha colaborado com a campanha da mulher dele ao Senado. A mulher de Paulo Bernardo é a atual ministra da Casa Civil, Gleici Hoffman. Questionado pela oposição durante a Comissão de Ciência e Tecnologia, Paulo Bernardo negou o uso do avião no ano passado, quando era ministro do Planejamento do governo Lula. Eu não tenho nenhuma lembrança de ter andado nesse avião. Esse avião não foi usado na campanha da Gleici. Segundo reportagem da revista Época deste mês, dois parlamentares teriam visto Paulo Bernardo embarcando no avião da construtora Sanches Tripoloni em 2010. A empresa foi responsável pela construção do contorno viário da cidade de Maringá, no Paraná. Como ministro do Planejamento, Bernardes era responsável pela liberação de recursos e ajudou a incluir a obra no PAC, o Plano de Aceleração do Crescimento. Segundo a revista, a obra acabou consumindo o dobro do valor previsto. O ministro se defendeu, dizendo que deu atenção à obra a pedido de parlamentares do Paraná. O Ministério Público Federal apresentou hoje denúncia contra 21 pessoas acusadas de envolvimento nos desvios de dinheiro do Ministério do Turismo. Todas foram presas durante a operação voucher da Polícia Federal, mas já estão em liberdade. As denúncias são por formação de quadrilha, falsidade ideológica e falsificação de documentos. Entre os acusados estão ex-assessores diretos do ministro Pedro Novaes, que não é citado na ação. De acordo com a investigação, empresários e funcionários do Ministério montaram um esquema de desvio de verbas para treinamento de operadores de turismo no Amapá. E a torcida agora é para que todo esse trabalho da Polícia Federal não vá, não para o lixo, mas assim, fique pelo caminho, não é? A história das investigações da polícia, a gente já falou desse número aqui, mostra que só 7% dos investigados e acusados acabam sendo condenados dessas operações todas da Polícia Federal. Então, 93% desses nomes todos que aparecem algemados, as dezenas, as centenas, acabam saindo. Não significa que eles são pessoas culpadas que foram colocadas para fora e, portanto, isso é prova da impunidade. Não é isso. Mas, muitas vezes, você tem um bom advogado e, por um descuido na investigação ou até pela qualidade do advogado mesmo, você conseguiu livrar o sujeito da prisão. O que vocês acham dessa afirmação aqui desse nosso twitteiro, o professor Luiz, que ele diz, Paulo Bernardo, ministro, tem memória tão curta quanto os brasileiros quando se trata de escândalos. Tá certo ou tá errado? Eu acho que quando ele fala realmente que não estou lembrado, é uma colocação já um pouco duvidosa mesmo. E, de fato, a memória do brasileiro é curta em relação a esses escândalos. É que os escândalos, eles acabam se sucedendo em uma velocidade tão grande e a impressão que dá é que o que vem é maior do que o anterior. Mas vamos fazer uma meia-culpa, a imprensa abandona também, né? Daqui a pouco volta no assunto, a gente... Mas, escuta, se você não cobrir o novo escândalo e a cada jornal da cultura, você abrir 10 segundos para falar de todos os escândalos... Você tem hoje outro recurso, você pode fazer outras... Olha só, eu falando mal de mim mesma, mas, assim, você pode ter outros mecanismos de atualizar no site, sei lá. Mas as pessoas, se você olhar hoje na internet, tem alguns sites que ficam atualizando os escândalos, onde foi parar, que fim levou. Mas, agora, é evidente que no jornal, na manchete do jornal, você coloca o escândalo do dia, não o escândalo do dia anterior. Se é para fazer meia-culpa, eu acho que a gente tem que pensar mesmo nos brasileiros todos, que deixam isso passar e votam de novo no mesmo candidato, sem lembrar o que se passou mesmo. Olha, o ouro atingiu a maior cotação dos últimos 30 anos no Japão. Por causa disso, em Tóquio, houve correria nas joalherias e postos de vendas. Na lista dos produtos, tinha até dente de ouro. Esta mulher levou joias e um dente de ouro que pertenceu à mãe dela. A lembrança estava guardada há 11 anos, mas com a alta do preço do metal precioso, ela não resistiu. Conseguiu cerca de 300 reais. Este homem vendeu um Buda. A corrida do ouro tem uma explicação. O metal atingiu a maior cotação desde 1980. Cada grama está valendo 99 reais. Depois do terremoto, do tsunami e da crise nuclear, o comércio de ouro se tornou uma alternativa diante da instabilidade financeira do país. Esta semana, tomou posse o novo primeiro-ministro, Yoshihiko Noda, que tem a tarefa de recuperar a economia japonesa. E o governo propõe um salário mínimo de 619,21 reais a partir de janeiro. O valor está no projeto de lei de orçamento para 2012, enviado hoje ao Congresso. O novo mínimo, se aprovado, representa um aumento de 13,6% em relação aos 545 reais atuais. Para os investimentos federais, o projeto prevê 165 bilhões de reais. A maior parte será destinada às obras do PAC, como rodovias, portos e aeroportos. Há quem diga que esse aumento do mínimo ajuda a reduzir a pobreza. Vocês acreditam que esse mínimo tem esse poder? Não, o mínimo, toda vez que você aumenta o mínimo, você produz um efeito na economia muito forte. 65% dos aposentados ganham um salário mínimo. Então, qualquer dinheiro que eles recebem a mais vai ter um efeito na venda, na loja da esquina, vai mudar. Mas esse mínimo tem que ter outro nome, porque era mínimo, quando era salário mínimo, que te dava condição, quer dizer, você vendia, era o menor valor que você podia vender a força de trabalho permitida no país e que isso daria condições para você ter uma vida digna. Veja, eu acho que é esse ponto mesmo, porque quando a gente fala em condições de vida digna, a gente tem que pensar também nos outros investimentos. Então, tem que ter sempre, claro, um reajuste do mínimo. Lembrando que esse reajuste não é dado pelo governo, é resultado, fruto de uma negociação com sindicatos. Então, há todo um histórico aí. E dentro das condições de vida da população, o governo precisa investir também em duas coisas fundamentais, educação e saúde. Porque são, juntamente com o aumento do mínimo, é que podem melhorar as condições de vida da população. É, e esse poder de compra do mínimo, realmente ser mínimo, né? Sim. Não tem que mudar o nome. O nome talvez não seja muito feliz. Agora, em 1960, 70% das pessoas, ou seja, quando o mínimo talvez quisesse dizer alguma coisa maior, 70% das pessoas não ganhavam um mínimo das que trabalhavam. Hoje é 14% das pessoas. É uma transformação grande. Então, tem um grau de cobertura maior. Mas a realidade daquele mínimo era diferente da de hoje, não é? Sem dúvida. Mas como você tem uma educação melhor, uma saúde melhor hoje do que tinha em 1960, e você tem uma rede de proteção melhor também do que você tinha em 1960, as pessoas estão um pouco mais assistidas. Não estou defendendo o mínimo num valor pequeno. Mas também porque não é só um membro da família trabalhando. Tem mais gente trabalhando que aumentou a renda e as famílias estão menores também. Comparar com 1960, o mínimo tinha que alimentar um número maior de pessoas. Olha, e o Copom, Comitê de Política Monetária, decidiu agora há pouco reduzir a taxa Selic de 12,5% para 12% ao ano. É a primeira redução na taxa oficial de juros desde 2009. Mas você sabe o que é e para que serve a Selic? O Jornal da Cultura explica. Selic é uma sigla para Sistema Especial de Liquidação e de Custódia. Criado em 1979, o Selic é responsável por gerenciar os títulos emitidos pelo Tesouro Nacional e pelo Banco Central do país, como, por exemplo, os papéis da dívida pública brasileira. E a taxa Selic, que é a taxa de correção dos títulos mantidos pelo sistema, controlado pelo Banco Central, serve a princípio justamente para definir a correção desses papéis, levando em conta a situação do mercado financeiro do país. Ela é chamada de taxa básica de juros porque serve de base para a definição dos juros de toda a economia. A taxa Selic também serve como indicador de correção para dívidas de pessoas e empresas com o governo federal e para a atualização de valores da restituição do imposto de renda. O Banco Central utiliza a taxa para controle da inflação porque, quando ela sobe, a correção dos títulos públicos se torna muito atrativa, o que reduz o dinheiro disponível para empréstimos. E, ao mesmo tempo, eleva a taxa de juros do crediário, tornando as compras mais difíceis. Com o desaquecimento das vendas, a lei da oferta e procura fala mais alto e os preços acabam caindo. A cada ano são registrados cerca de 17 mil acidentes com ônibus nas estradas brasileiras. Paz no trânsito. Esse é um sonho possível? Nós somos vítimas da falta de educação no trânsito. Muitas vezes isso daí gera um desconforto, gera um mal-estar, um aborrecimento e, muitas vezes, gera até uma tragédia. Meu irmão, Osmar Santos, sofreu um acidente de trânsito em 1994. Foi na estrada do interior de São Paulo, perto de Lins. Um motorista de um caminhão embriagado provocou o acidente. E carrega hoje sequelas importantíssimas que mudaram a sua vida. A vida dele e a vida de quem está em torno dele. Osmar, felizmente, conseguiu recuperar muito do que perdeu. Mas não tudo. E nunca mais vai recuperar. Quem sai para dirigir um carro na rua é responsável pela própria vida e também pela vida dos outros. A seguir, China é atingida por tufão e inundações. E mais, Cumbica inaugura puxadinho para ampliar a ala de embarque. E mais, Cumbica inaugura puxadinho para a ala de embarque.